Eu acredito que cada congregação que se levanta é um sino que toca, mas o inimigo das nossas almas não quer ouvir o som desse sino e põe todas essas dificuldades. Mas com as nossas orações, a nossa dedicação à obra de Deus, nosso amor, nós vamos sim fazer tocar esse sino em toda a face da terra. Porque a gente está no meio do povo de Deus, não tem nada que paga, não tem dinheiro que paga isso. E é uma coisa que Deus tem gratificado a gente. Se não tiver o amor, se não tiver a conversão em Jesus Cristo, não motiva-se a ninguém a fazer nada. Porque todos que estão aqui, é com o único motivo, é a vida eterna. 2017, no ano em que a Congregação Cristã no Brasil completa 107 anos, aqui no Rio de Janeiro, a construção da nova Congregação Central representa um marco espiritual e material na vida de milhares de irmãos e irmãs em todo o Estado. Começamos a fundação aqui com essas poucas pessoas, tiramos um profissional todo ajudante. Conseguimos fazer a fundação até essa galeria que nós estamos aqui em cima. Foi uma preparação de Deus esse terreno. Como a obra de Deus está crescendo muito aqui no Rio de Janeiro, foi feito um projeto para a construção da igreja, para atender essa necessidade. E todo final de semana é assim. Homens e mulheres e diversas regiões do Rio vêm em grupos para participar da construção. Cada um ajuda como pode. A irmã Doriete, por exemplo, ajuda a preparar as refeições que serão servidas ao longo do dia. E nós hoje fizemos bastante comida. Foi quatro quilos de feijão, fizemos bastante arroz. Deus abençoou muito o almoço hoje. Deus prepara tanta coisa para a gente e a gente tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu me sinto realizado, me sinto feliz. No meu caso, hoje eu estou aposentado. Fico em casa de segunda a sexta sem fazer nada. A minha alegria é quando chega no final de semana para eu me vir para cá trabalhar. E para quem acha que obra não é lugar de mulher, a irmã Laysa discorda. Eu sempre gostei de obra. Eu acabo ajudando os irmãos, faço serviço pesado e aprendo com eles também. É uma coisa que eu gosto de fazer, faço por prazer. É uma satisfação estar aqui trabalhando. E isso já me traz coisas boas, inclusive na minha vida espiritual. Em todo aquele portão, para dentro, todos somos iguais. Aqui não tem acepção de pessoa. Se vem para trabalhar, todos trabalham igual. Se você não tem vocação para cozinhar, tipo eu, não tem problema. Você pode vir e pegar no pesado junto comigo. A beleza do projeto da nova congregação impressiona. E quando estiver pronta, fará parte do conjunto de mais de 20 mil templos pertencentes à CCB, no Brasil e no exterior. Aqui vamos ter 4.200 metros quadrados de construção. Mas a grande vantagem são os anexos. O refeitório aqui vai comportar cerca de 450 irmãos sentados. Também um auditório para as reuniões, que vai ser de 250 irmãos. E além do alejamento, 150 pessoas vão poder ser alocadas aqui. Nós vamos ter também um salão da obra de piedade para 70 irmãs e 30 diátomos nesse salão. Em termos de acomodação, de conforto, acessibilidade, as irmãs aqui não vão subir escada, vai ter elevador. É uma obra para toda a Irmandade e nós vamos ficar contentes com a conclusão dela. Essa construção vem enfrentando diversos desafios desde o início. Um deles foi a compra do terreno. Como a Irmandade não tinha o valor total para a compra à vista, os irmãos, pela fé, afirmaram que, como garantia, não haveria atraso em nenhuma das parcelas do pagamento. Caso contrário, o proprietário poderia rescindir o contrato. E mesmo contra todas as circunstâncias, a Irmandade aqui de São Cristóvão, uma Irmandade pequena, mas muito unida, conseguiu, em 10 meses, quitar todo o valor do terreno. E detalhe, a última parcela foi paga com um mês de antecedência. Um dos milagres que fazem parte dessa história. Um trabalho bonito, ouvido pelo amor. Fazemos o movimento, sensibilizamos aos irmãos a importância da construção do serviço voluntário. Temos um retorno, hoje, trabalhando bastante gente, os irmãos motivados, e saindo daqui revigorados, sabendo que eles contribuíram com a história da obra de Deus no Rio de Janeiro. Sabendo que um tijolinho assentado é uma história. Se você mora aqui no Rio de Janeiro e quer participar da construção da Nova Central, mas não sabe como, você pode se informar com o Ministério da sua região ou simplesmente vir até aqui no dia da sua preferência. Então, anota aí o endereço. Rua São Januário, 314, São Cristóvão, Rio de Janeiro. A obra funciona todos os finais de semana, das 7 da manhã até as 17 horas. E todos os voluntários são bem-vindos. Está sendo uma grande satisfação realizar esse trabalho. Poder mostrar para todas as pessoas como está o crescimento da obra de Deus aqui no Rio de Janeiro. Dentro da congregação, nós podemos encontrar várias histórias. E essa é aquele tipo de história que, mais para frente, podemos dizer que estava lá, participamos. É muito gratificante você poder ver os irmãos unidos trabalhando em prol do crescimento da obra de Deus. Um ajudando o outro naquilo que eles precisam. É a união mesmo, né? É aquilo que o amor faz. E sabe qual é o segredo para manter unida uma obra assim tão grande? O segredo é o amor. E quando é feito por amor, a gente faz de graça como está escrito. É o amor pela obra de Deus, né, irmão? É a busca pela salvação da sua alma. E ele sabe que ele vai estar ganhando um galardão no céu e está contribuindo para o crescimento da obra. Valer a pena, não tem nem palavra para expressar. Quem procura a palavra nos nossos corações para expressar a gratidão de Deus, a gente não alcança. Não tem palavra. O amor move essa obra. O amor move essa obra.